Teve início no ano de 1997, ainda no quartel, quadra localizada no Jardim América. E de lá pra cá, ano após ano, é realizado com o objetivo de preparar os ânimos para o carnaval. Eu estou falando do Interblocos 2012, evento este que teve início na última segunda-feira, dia 16 de janeiro. Na abertura oficial, seis delegações fizeram bonito. América, Vila Nova, Unibóis, Rosário, Endóida e Osmalas. Dois blocos tiveram a oportunidade de vir por motivo de saúde, né? Mas foi isso, foi legal, o pessoal procurou, a presença do público foi fundamental, né? E é isso, mais um pontapé do Interblocos 2012. Logo após a entrada das equipes, como de praxe, foi executado o hino nacional. Em seguida, foi realizado através de um competidor, o juramento do atleta. O menino Tomás Antoni, que foi destaque no ano de 2011, foi quem teve a honra de dar a volta olímpica, com a tocha que simboliza o início dos jogos do evento. Fazendo parte do cerimonial de abertura, a equipe de karatê do sensei Rovilson se apresentou e mostrou toda a garra e superação conquistada pelos alunos. Após as apresentações, realizadas na noite, um amistoso fechou a primeira noite de muitas do evento. Pena que no amistoso não tivemos sorte, uma vez que por quatro vezes o adversário balançou nossa rede. A primeira noite do evento foi encerrada com tranquilidade. Para as próximas noites, os jogos se iniciarão às seis horas da tarde e contarão com uma tabela de três a quatro jogos diários. A TV Onda Sul transmitirá todas as noites e reprisará no outro dia, às onze horas, os resultados e os jogos a serem realizados todas as noites. Segundo Guilherme, o site www.carmodorioclaro.mg.gov.br barra interblocos é o endereço eletrônico da competição. Guilherme nos fala da estrutura montada este ano. A gente colocou as redes novas, a quadra pintada, uma série de coisas, o palco, tendas, tem toda essa preparação. Não é fácil, é uma preparação difícil. A gente vem trabalhando aí já no meio do ano, com essa dificuldade, para que a gente dê conforto para o povo cameritano e cidades vizinhas que venham participar conosco no Interblox. O que a gente vai colocar no interrox. O que eu vou falar no interrox.